Fala galera, hoje vamos para a parte 1 de Demolition Derby 2 De novo, recomeçando para a parte 1 galera Mas gente Aqui é o Permigal Lima Galera, e assiste vídeos do Permigal Lima 2 E sejam bem-vindos ao canal Permigal Lima Deixa eu ter que tirar de som aqui Sejam bem-vindos galera ao canal Permigal Lima Para quem ainda Para quem é novo ainda no canal Quem está começando a assistir o Permigal Lima pela primeira vez Para quem está assistindo pela primeira vez Sejam bem-vindos ao canal Permigal Lima Bom gente Deixa eu ver aqui Galera Não vi nada demais galera Tem ele, isso aqui Galera Então não esqueci Do jogo das regras e tal Tá galera Não esqueci de nada Vamos para a corrida gente Que vai dar mais fácil Vamos ver Galera Corrida mais simples do jogo Eita Não Galera Me irrita muito a música Galera Galera Se você estiver perguntando Pedro Mas você já gravou outras partes De Demonstrant V2 Eu sei galera Só estou iniciando tudo Porque Devido a A não ter mais partes Porque eu desinstalo E tem que recomeçar tudo Olha gente O carro é idêntico ao carro Do Victor O carro tem a mesma coloração Vermelha Que nem do Victor Porém Tem alguma coisa no meu carro Que é diferente Que do Victor Não tem O carro está veloz mesmo Sem turbina Ah não Lá não Lá vem Lá vem o cara lá Galera Ah meu Pensa que vai ganhar Eu sou o rei do jogo Olha Meu Sou o rei do jogo Chegaram tarde demais Olha lá galera O Victor Já está quebrado Galera Olha Que legal Vou comprar um litro Tá Já estou com Vamos para a corrida De novo Porém Com duas voltas E eu estou super Preparado Galera Vai aparecer anúncio Que não né Apesar que esse jogo É muito legal Em questão Dos anúncios Galera Não porque tem Anúncios legais Assim É porque Galera Não tem Toda hora Anúncios Querendo Crescent Crescent Memory Hoje em dia Criatório E detetorizado E agora Tem anúncios Toda hora E dá vontade Até de quebrar De cancelar Os anúncios O mundo inteiro E você galera Qual hora Que o anúncio Te deixa com raiva Quer dizer galera Comenta aqui em base O que te dá raiva Quando você Quando você Encontra anúncio Se é anúncio Se é toda hora O mesmo anúncio Ou Ou toda hora Anúncio passando Vamos supor Galera Você tá assistindo Um filme Daí Quando Tá metade Do filme Aí aparece Do nada O bendito Do anúncio Aí você passa Maior raiva De sua vida Aí você faz O que Eu não sei Só as pessoas Que ficam raiva Do anúncio Fazerão Eu tenho raiva De anúncio Galera Sabiam Tá Chega de falar Anúncio Comenta aqui em base Qual parte Do anúncio Que te dá raiva Se é toda hora O mesmo anúncio Ou toda hora Anúncio Pronto Já falei Do anúncio Chega Galera Eu acho que Essa parte Eu acho que Isso tudo Está mais legal Nossa Eu nem percebi Que eu esqueci De colocar nome Vou colocar Banguela Vou colocar Banguela Porque eu achei Muito engraçado Esse nome Então se você Lá O Banguela De como treinar Meu nome Não é Pronto Galera Meu nome Já está Como Banguela Ainda bem Que não é O tal De mandrake Nossa Tem um marido De ter Subição Galera É muito legal Se inscrever Esse vídeo Agora De novo Galera Galerinha Vamos Para a corrida Vou até Comendar A bateria Acabar Qual Conta Bateria 15% Galera Teve anúncio Gente Muito Que eu andava Chorando O Gato Perturba Que é anúncio De colocar Olhos Com os pontos Que você Possuído Gente Nossa Mano O Princesse Tu Nem lembro Olha Eu acho que Eu lembro De algum nome Daqui Michael Charlie Victor Black E Esqueci o verde Ah Eu acho que é Drake Drake Tchau Nunca mais me visita Toma aí No Robertinho Ground Não Sai pra trás Não Nossa mano Me 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 Patipou Galera Me Patipou Tchau Drake Se eu não Vai basear no Drake Do Oceano Atlântico O Oceano Pacífico Eita Quem é o rei do jogo Sou eu Mano Se você quiser ver meu rosto Galera Tem uma surpresa Tem uma surpresa Galera Surpresa Mas aí galera Pra não me atrapalhar Aqui na corrida Nossa Deu pra crescer Galera Cresceu demais Tem que tentar resolver isso Nossa Nossa Me atrapalhou Galera Não dá Não dá Galera Não dá Galera Me atrapalhou No jogo Galera Tá galera O que importa Que esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Eita galera De novo De novo Mano Não galera Infelizmente A parte 1 Vai ter Vai Vai ficar Agora Só vamos continuar Na parte 2 E esse aqui Essa foto Tá me atrapalhando E tchau Galera Infelizmente Não vamos Não dá Pra continuar A parte 1 Devido O que aconteceu